Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje gente, eu vou mostrar pra vocês como eu organizo o meu congelador com as minhas carnes que eu compro por mês, tudo bonitinho, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Bom meninas, aqui tá as carnes que eu comprei, menos esse bacon aqui, eu desconderei depois eles vêm fazer uma coisa, tá? Eu vou começar aqui com a carne moída porque ela já tá aberta porque eu usei pra fazer o almoço de hoje Eu tenho esses saquinhos aqui gente, que eles são ótimos pra poder embalar as coisas e tudo mais, a geladeira e assim, fica perfeito, sabe? Então, bora começar então Eu geralmente coloco as carnes todas assim, aqui na pia e eu limpo aqui tudo, tá? Tá tudo limpinho já e eu começo, vamos lá Geralmente eu compro as carnes 1kg de cada por mês, tá meninas? Então, como eu já usei um pouquinho aqui, eu meio que divido aqui, ó Minha mão também já tá limpa, higienizada, tá gente? Não se preocupe Vou pegar agora o filé de peito E aí gente, como já tá em filé, eu separo geralmente 4 pedaços, 4 filetes Já quando eu vou fazer esse almoço, essas coisas E quando eu vou ficar também, tá vendo? E aí gente, no dia que eu uso, eu pego, lavo, encher nido, tudo bonitinho, tá? A gente só tá aí eu em casa, então dá pra me poder fazer só pra mim, sem despeito, tá? Primeiro Vou agora com o bife de boi, ó Bife de boi, gente, eu separo ele em dois pedaços Que é justamente o nosso almoço, gente, tudo, tá? Que é justamente o nosso almoço, gente, o nosso almoço Do the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on, we'll go Esse lá, gatinho, pedaço, tá vendo? Tá bem bonito O que eu quero fazer com ele Eu quero colocar em volta Em volta dele, gente, bacon Batia de bacon Não em todos, tá? Só em algumas partes Então, vamos lá And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on, we'll go I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I downfall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason Why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason Why we lose Bom, meninas Agora, depois de ter embalado Todas as carnes Eu venho com esses negocinhos aqui Tá vendo? De pôr preço E coloco os nomes De cada carne Por quê, gente? Porque como vai pro congelador A gente nem sabe Que tá em cada saquinho, sabe? Então, pra facilitar Eu coloco isso Então, por exemplo Ali tem filé de peito, né? Tem quatro Negocinho dele E aí Toma E aí E aí E aí E aí E aí E aí E coloca assim, gente. Poderia ter colocado também medalhão, né? Não tem nada a ver. Aqui tá as caras que sobraram do mês passado, tá bom? Então, o que eu faço? Eu tiro todas elas e coloco elas por cima de cada uma das novas, porque aí eu vou usando essas aqui antes de utilizar as outras, tá bom? Então, bora lá. Eu vou começar pelo outro vídeo. Eu sei o qual é a última vez que eu quero fazer aqui. Eu vou começar pelo outro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, meninos, o resultado final foi esse, ó. Eu coloquei os filés de peito, as carnes que já estavam aqui eu coloco sempre por cima, porque aí eu já vou fazendo elas pra poder acabar com elas. Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, um beijão e tchau!